Vamos falar de fiscalização porque a Prefeitura Municipal de Três Lagoas intensificou a fiscalização na Lagoa Maior porque afinal de contas não pode pescar por lá e a partir de agora a fiscalização ficará mais intensa. Nesta semana, os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente intensificaram as fiscalizações na Lagoa Maior para inibir uma prática que é ilegal, a pesca. Durante toda esta semana, os fiscais técnicos e auxiliares da SEMEA farão visitas em diversos horários ao local na tentativa de identificar as pessoas que têm o hábito de principalmente pescar no local, que é proibido desde 2013. A gente tem bastante ave fauna, capivaras, jacarés que vivem aqui. Entretanto, como a água da Lagoa é classificada como a classe 4, ela é imprópria para o consumo. Neste primeiro momento, a fiscalização é apenas de advertência, mas em caso de reincidência, a pessoa, além de ter o equipamento apreendido, ainda vai levar uma multa. Neste primeiro momento, a gente está fazendo um trabalho, vindo em diferentes horários, diferentes dias, para alertar a população. Apesar de ter placas, muitas pessoas alegam que não têm conhecimento, que a prática da pescaria aqui na Lagoa é proibida. Então, nesta semana, a gente está fazendo esse trabalho, informando que é proibido, que eles podem ser multados, ter apreendido seus materiais de pesca. Apenas nesse primeiro momento, alertando. Ela é considerada um dos cartões postais de Três Lagoas. E tem muita gente que já pescou peixes enormes na Lagoa Maior. E não é história de pescador. Porém, um estudo desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atestou que esta água é imprópria. Logo, os animais que vivem nela podem causar danos à saúde. Foi feito um estudo bastante abrangente da UFMS, e verificou-se a degradação da água ao longo dos anos. Essa água não atende aos parâmetros físicos, químicos e biológicos. Então, ela é uma água que seria classificada apenas para bauneabilidade, somente para navegação.